Jingle. Isto é um jingle, será um jingle. Isto só pode, só pode ser um jingle. Isto é um jingle. Vão haver isto 14 vezes. Até podia vir a ser um jingle. Só que não. Faltam 12 apenas. Mas foi gratis, portanto não se queixem. Portanto, quem melhor para dar início a esta cerimónia do que o homem que está presente em todas as cerimónias, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa. Sua Excelência, Sr. Presidente, seja muito bem-vindo. Obrigado, meu querido Paulo. Deixo-lhe dizer-lhe o seguinte, Paulo. Eu acho que você e eu, sabe, dizemos muito bem-vindo. Bastante. Ah, porque somos inteligentes, carismáticos. Não, não, porque tanto eu como vocês, estamos a envelhecer muito bem. Quem olha para si, não diz que tem 46. É impressionante. É impressionante. Isso é porque eu não tenho 46. Ouça, excusa de me mentir ao Presidente, porque isso é anticonstitucional. Repara, vamos lá despachar isto que eu ainda tenho 12 padarias portuguesas para inaugurar hoje até a hora de zentar. Mas é isso. 12 padarias portuguesas, isso é imenso. São muitas padarias. Sabe que as padarias portuguesas, minha querida, são como os coelhos. Ambos se reproduzem com imensa facilidade e ambos pagam muito mal aos colaboradores. É isso que se sente. Muito bem. Presidente Marcelo, ao longo dos últimos meses têm sido duras críticas ao governo. Como é que está a vossa relação neste momento? Olha, meu querido, o que eu tenho com este governo, neste momento, não se pode dizer que seja propriamente uma relação. Não é? Então, é exatamente o quê? O que eu tenho com este governo é uma espécie de match no Tinder. É isso que eu tenho com este governo. Olhei a primeira vez, pensei, ah, não está mal de todo. Se calhar até papo, papeio, papeio uma vez. Não sei até quando é que vou papar, duvido que dou, na verdade. Então, e se não durar, o que é que vai fazer? Se não durar, sei-me que vou ao Grindr. Caso que este país precisa de um Obama, não. Vocês sabem o que é o Grindr? Nós vamos explicar. Pesquisem. O governo enfrentou há uns meses uma moção de censura chumbada. Ui, moção de censura, o que é isso? Explica, Paulo. Explica. Então, moção de censura é um instrumento parlamentar para os partidos da oposição penalizarem o governo. E no limite pode ditar a sua queda. Caraças, você precisa ver isto, Paulo. Você não quer ser primeiro-ministro. Não, obrigado. Não tenho competências e nem sequer fui eleito. Ah, olha, você e o António Costa, realmente estão os dois exatamente na mesma situação. Nenhum dos dois tem competências e nenhum dos dois foi eleito. Correto. Mas, apesar de tudo, há algumas diferenças. Não, realmente é uma vez. Você, por exemplo, tem sentimentos, sente coisas. Por exemplo, se vir um filme triste, fica tipo triste ou coisa partida. Estou capaz, estou capaz de ficar triste. Por exemplo, vamos fazer aqui um cenário hipotético. Não é bem hipotético. Se metade do país arder, por exemplo. Metade, que é como quem diz, 98%. Sente alguma coisa? Para além do evidente de ser a barbecue? Sim, sinto revolta, sinto transtorno. Pode parar, pode parar. Chega, chega perfeitamente. Já é suficiente. Você é um indivíduo cheio de sentimentos. Ainda por cima, percebe da Constituição. Ouça, você neste momento não é primeiro-ministro porque não quer. Porque não quer. Por exemplo, está muito mais qualificado que o rapazito que lá temos agora. Bom. Mas posso falar? Se permitem a minha opinião política, eu acho que o Paulo também está muito mais magro do que o Primeiro-Ministro que lá está agora. Olha, essa é outra mas bem observada. Sabe porquê? Eu acho que o Primeiro-Ministro não percebe nada de organização territorial porque alguém enviou os planos e ele engoliu-os. Foi o que aconteceu. À partida, já me aconteceu mesmo com o livro do Pedro Ságuas Freitas. Sabe? Que eu nem sequer engoli. Li três páginas, tive gastroentrito. Não recomendo a ninguém, estive três dias a soro. Mas, pronto, entretanto, como a tal moção foi chumbada há uns meses, o Governo não caiu. Que era o que se esperava. Os nossos amigos tentam fazer-nos a chamada intervenção, portanto, puxam-nos um bocante, fazem uma roda, dizem ele, não te merece miga, ele é um puto, ele só quer engajas, tens de ser forte miga, tens de ser forte miga, sai disso, sai disso de uma vez. Mas a relação arrasta-se inimitavelmente e nós acabamos por bater com a cabeça e ficamos a uma desgraça. É triste. Bom, e foi muito isto, não é? Olha, muito boa sorte com as inaugurações da Padaria Portuguesa. Sabe o que é que dava jeito? Era uma aqui na buraca. Olha, isso era interessante. Era a primeira Padaria Portuguesa fora de território português. Realmente estava bem visto. Estava bem visto. Muito obrigada pelo seu tempo, Sr. Presidente. Obrigado, eu. Obrigada. Isto é um jingle, será um jingle. Isto só pode, só pode ser um jingle. Grande Afonso, que é real uma cadeia. Até poderia vir a ser um jingle. Só que não. É para isto que serve um manager. Jogística.